Vamos agora falar do assunto que está na boca do povo e também está na palma da mão, porque não, né? Como aqui o JA23, os novos milionários, quem são os novos milionários que também faturaram a bolada da mega delirada? Ô, Salsuquim, você não teve por esses dias em São José da Bela Vista, não, né? Não estive, não, viu, Samuel Alcinto, quem me dera, deveria ter dado uma passadinha lá, eu acho que eu fui para os lados errados, viu? Tá certo, mas essa pergunta que todo mundo quer saber, né? Quem são os novos milionários, né? Com toda certeza, a cidade de São José da Bela Vista está em volta a este mistério, não é, Samuel? Um bolão de nove cotas, apostado na única lotérica da cidade, de aproximadamente 7.600 abstantes, foi um dos cinco ganhadores do sorteio da mega cena da virada deste ano de 2022 e faturou 108 milhões e 300 mil reais do rateio do valor principal. Nas ruas da cidade, não se comenta em outra coisa, né, Samuel Alcinto, afinal, todos estão curiosos para saber quem são os novos milionários. Além de São José da Bela Vista, o maior prêmio da história da loteria, saiu para apostadores de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, também Florestal, em Minas Gerais, duas em Santos e uma feita pela internet. A esquina registrou 2.485 ganhadores que receberão cada um R$ 45.438,78. Já a quadra teve R$ 183.921 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber individualmente R$ 877,04. Um premiozinho já para começar a bem pagar, pelo menos, a conta de água da luz da internet, né, Samuel Alcinto? Pois é, parabéns a todos aqueles que são premiados, né, existem muitas informações e também até falsas informações. Aquele famoso buchicho, ah, eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo que o ganhador é aquele e tal. Por isso que a gente nem arrisca aqui, né, claro que o sigilo é extremamente importante ser mantido naquelas pessoas que ganham as loterias e mostra também que a região de Franca é uma região pé-quente, que não é a primeira vez que se tem ganhador da mega da virada aqui na nossa região. Então, tem muito aquela troca de informação, ah, foi um parente meu que ganhou, não sei o quê, um amigo meu do prézinho. Quem é que não quer ter um amigo agora que é ganhador da mega da virada, né, Quilio? Com certeza, mas toma cuidado para não ser sequestrado aí erradamente, hein, porque não é que alguém fica de olho e fala assim, ah, você é amigo do milionário? Então, peraí, vem cá. Pois é, essa é uma das principais questões, né, da segurança também daqueles que acabam sendo sortudos.